Você tá doido que já vem dar uma olhada no caminho aqui, já botei entrando no lugar, já botei a placa lá do lugar também, eu peguei uma gripe aqui ó, vocês vão tá ligado. Você tá doido. Botar os molésticos no lugar certinho, já tirei a porfa da garagem, tô depurado, tu é doido, que dó, né? Faz uns dois meses que tava jogado lá na garagem lá, sorteira, não abandonou nada, nunca mais dei uns gralos. Vai dar boa, vai dar boa. Tem que dar, né? Porra, fortaleceu nós, hein? Lá no Murilo, pá, nossa porta aí. Já fortaleceu. Tem que colocar, tem que colocar. Tem que colocar, tem que colocar, né? Esse Márcio é foda. E, ó, pra quem não lembra, quando eu trabalhava no Márcio, eu fazia serviço com eles aí. Só que era lá no lado do posto Dois Irmãos. Aí agora eles mudaram pra cá. Na frente da Iveca aqui. Aqui era outro posto de mola aqui, entendeu? A Iveca ali, ó. Só vim pra aqui, sai na alça aqui, ó, tem o retorninho bem na frente, tu vê? E é aqui o estabelecimento do Márcio. Quando eu trabalhava lá no Coisão, nós fazia serviço com eles direto também. Eu nem sabia que eles tinham mudado pra cá. Você tá bom. Aí, ó, Luzardo, acertado hoje. Ficou pronto. Aí. Fora da lei. Mas do jeitinho que nós gosta, né? Não adianta, né? Para chocão baixo e tal. Acertado hoje, hein? Cê tá doido. Vai desir o cabelo, né? Não adianta esse cara trabalhar. Eu vou trabalhar o meu troço aí pra ser descontente, mas é que, né? Tem que trabalhar pra... Tem que trabalhar contente, pelo menos, né? Pô, doido. Vou trocar o retrovisor aqui. Lá o dia que foi guinchar lá, como eu tava na beira da pista, né? Mas tava guinchando o caminhão, passou um caminhão e bateu no retrovisor e levou. Quebrou o espelho. Tenta aqui o espelho, ó. Aí eu comprei um novo. E ainda não tinha ver, só o espelho pra vender. Tem que ser a cachopa toda ainda. Vai botar um zerinho aqui, pelo menos. Deitei com a moldurinha. Minha batida do cara lá chegou, caiu essa moldurinha aqui, ó. Agora eu deixo cair que abriu a longa. Perdeu até a moldurinha. Aí eu vou botar um inteirão aqui e vai ficar zero, bala. Vou botar só o esgrove. Você tá doido. Aí ali no serviço deles ali falta só... Falta só... Soldar a descarga. Não sei o que eles vão soldar hoje. Acho eu que sim, porque... O serviço das bolas lá terminaram. Eu pedi pra eles dar uma reportagem de grampo da dianteira aqui. Desde que eu baixei eu não mexi, né? Aí, ó. Graxa pra tudo quanto é lado. Você tá doido. Tá um grau nesse carro. Mas não hoje. Hoje tá corrido. Eu tenho que ir lá em Aralcara buscar a minha carteira lá, que eu fui cortar o cabelo. Eu esqueci da minha carteira lá na... Onde eu cortei o cabelo é pra trabalhar. Você tá doido. Mas hoje vai ter lá. Tem lá. Tem que comprar um remédio pra grito. Eu não vou voltar a ficar com cima. Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido, gurizada. Temos aí arrochando o carro já, ó. Para aqui não. Eu não consigo abastecer. No porquinho não abastece. Ai. Eu tô gripado. Eu tô com uma gripe muito forte. Você tá doido. Ai, eu tenho que lavar o caminhão, mas não sei se deu de vir no vídeo. No vídeo. Mas tá repangalejando. Então nem vou lavar a sonda. Nem vou perder tempo. Porque eu tô atrasado já, cara. É oito e meia já. Olha, você tá doido. Eu vou lá pra Franca ainda. Dá quatrocentos caindo pra frente de São Paulo. Você tá doido. Eu tenho que dar uma fachadinha pra ver se eu chego lá. Tem umas nove, dez horas da manhã. Ai. Será tudo da boa, né? Se não pegar fila, nada, né? Porque, olha, vai chover. Barra do turbo. Coisa nada. Acidente. Tudo é doido. Mas é isso aí. Não sei também. Olha. Bom. Também eu falo no vídeo de meia hora de dia, que é meia hora de falar. Olha. 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 Se eu não parar pra abastecer, dar uma rodadinha nos freio. Se eu comer, nem estiver aberto, pegar um salgado. Então eu pego lá no albino também. Tem que parar lá pra pegar o remédio pra gripe. Pode passar. Se não. Se não, minha garganta vai acabar com tudo. Ai, 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 ai. Se eu tá doido, tá. E arrochar, né? Arrochar o carro, porque, olha. Carga que era pra ter entregado na terça-feira, na segunda-feira, né? Amanhã é quinta. Amanhã vai fazer uma semana que eu tô com a carga carregada. Também não tivemos culpa da polícia pegar nós. Acontece nas milhares de famílias de tal de filha. O caminhão ficou zero já de novo. Filé. Ficou filé. Salve de grude. A conveniência tá aberta. Deve correr lá pra pegar um salgado. Você tá doido, né? Fala, meu rei. Fala, meu rei. Completa lá pra frente? É. Você quer dar uma puxadinha pra frente? Comida. Puta doida, que grife do cão lá, meu deus, vou pegar um redbull mado, salgado, olha lá. A frente estava torta, mas acho que não, velho. Você tá doido. Vamos ver se a traseira ficou certa agora, porque eu pedi pra eles botarem um calcinho a mais do lado de lá, pra onde estava a caída, né? Você ficou, né? Você tá doido. Ficou retinha. Você ficou, né? Você é doido. Eu não tenho oido, mano. Eu não tenho oido, mano, eu não tenho oido, mano. Não tenho oido, mano. Eu não tenho oido, mano. Eu não tenho oido, mano. Eu não tenho oido, mano. Fica essa retinha. Quarentinho o caminhão agora, graças a deus, porque olha, caminhão torto e ninguém merece. Fica, velho. Não está torto e eu tenho que ver animal eいる. Minha comida queria... Minha comida.